Quem viaja de avião está gastando 40% menos nas passagens do que há 10 anos. A informação é de um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, foi divulgado hoje. No acumulado de janeiro a setembro, a tarifa aérea média foi de cerca de R$ 270. O valor é 0,15% menor que a tarifa cobrada no mesmo período de 2011 e 41% mais barata do que a cobrada em 2002. De acordo com o levantamento, nos últimos 10 anos, a oferta mais que duplicou, com variação de 138%. Já a demanda quase triplicou, chegando a 195%. Ainda de acordo com o levantamento, quase 70% dos assentos vendidos, de janeiro a setembro do ano passado, custaram menos de R$ 300.